Tá tudo novinho e bem iluminado. Pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre e ainda um parquinho super animado. A criançada aproveitou o primeiro dia pra se divertir nos brinquedos, na areia, cantinho preferido da Sara de 6 anos. Ele é muito legal. Por quê? É porque tem muitas coisas que eu gostei daqui. Papai e mamãe estão de olho nela e no outro filho de 9 anos. Eles moram no Parque Oeste Industrial há 2 anos e sentiram a diferença após a inauguração do Parque Sebastião Júlio de Aguiar. Era bem largadinha aqui essa área, né? Nós tínhamos que ir pra outra praça, do outro lado do bairro. E agora com essa mudança tá tudo mais facilitado pra trazer nossas crianças. A gente gosta de caminhar. Realmente não tinha lugar. Agora a gente tem lugar aqui pra poder caminhar, trazer bicicleta, pra andar. A qualidade de vida pro bairro, né? A qualidade de vida mesmo. Segundo moradores, aqui antes era uma área abandonada, onde pessoas faziam o descarte regular de lixo. Mas aí veio o sonho de transformar o local em um parque. 400 caminhões de entulho foram retirados, dando lugar a esse espaço de lazer com muito verde em volta. Achei muito bom porque a gente não tinha nada aqui perto, né? Então eu tô achando muito confortável, muito prazeroso estar aqui. Aqui era um brejo, né? Tinha tudo assim, mata, areia. O Gledson gostou tanto que já levou uma bola pra jogar com os amigos na pracinha. Mas ele sentiu falta da quadra pra treinar e realizar o sonho de ser jogador de futebol. Falta um bebedor, os outros bebem água, que tá caminhando, uma quadra e uma pista de skate. É, mas calma. Por enquanto, essa foi só a primeira etapa de um projeto ainda maior. Em 2021, o parque vai ter 113 mil metros quadrados. Até lá, dá pra malhar bastante, né, Elinaldo? Tá dando pra malhar e tudo? Com certeza. Vai ficar em forma pro verão? Com certeza. Tá bom demais aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.